O vereador Adalto da farmácia cobrou a realização de uma obra no bairro Jardim Santa Tereza. Segundo ele, os moradores esperam há meses por uma solução. Em fevereiro, solicitei melhorias na sarjeta localizada na esquina das ruas Anadino Perena Lima com Lorival Marcondes, do Jardim Santa Tereza. Novamente, fomos procurados por moradores que reclamavam da falta de escoamento das águas fluviais, alagando as calçadas e atingindo os muros das residências. A situação aí, uma rua virando praticamente um piscinão. As respostas recebidas através do ofício número 121, de 27 de 2 de 2020, informou que a Secretaria de Obras iria inserir na programação de trabalho. Já se passaram oito meses e até agora nada foi feito.